Música Nós somos pretos da Cacimba de uma tampa E a canção que eu salva Nós somos pretos da Cacimba de uma tampa E a canção que eu salva Eu falei de aguarda E a nossa mão é Jesus Eu falei de aguarda E a nossa mão é Jesus Música 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 Música